Você aí que está nos assistindo, é uma pessoa que gosta de filmes e séries brasileiras? Talvez muitos de vocês não gostem, porque querendo ou não, filmes e séries produzidos aqui no Brasil costumam a ser julgados como ruins. Ó, nem sempre. Mas claro, galera, não estamos generalizando e falando que tudo é ruim. Claro que tem muitas coisas boas feitas pelos BRs. Quer dizer, às vezes não. O exemplo disso é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem aí nunca assistiu essa série maravilhosa? Quem é um pouco mais velho com certeza deve se lembrar dessa série, já que ela foi muito famosa. Sítio do Pica-Pau Amarelo, com toda certeza, foi uma das séries que ficou marcada na infância de milhões de pessoas. Com certeza. Inclusive na nossa infância. Galera, eu tenho certeza que muitos de vocês aí já pararam pra pensar Poxa, como será que está o elenco de O Sítio do Pica-Pau Amarelo hoje em dia? E é exatamente isso que a gente veio te mostrar no vídeo de hoje. E você confere logo após a vinheta. Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Emília. E eu sou a Narizinho. E galera, como de costume, verifica se você está inscrito no canal, se está ativado o sininho de notificações para que você não perca mais nada do que postamos aqui. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Falou errado aí, irmão. Você bugou minha fala, seu desgraçado. Galera, a gente já falou de diversas séries e filmes antigos aqui no canal. Já falamos sobre Chaves, sobre Rebelde, sobre Scooby-Doo, já falamos sobre Drake e Josh e também iCarly. E hoje chegou a vez de falar de mais uma série bem antiga, porém muito querida por diversos brasileiros. E estamos falando do Sítio do Pica-Pau Amarelo, como vocês já viram no título. Eu nem sei porque eu estou falando de novo. Burrice. Enfim, a gente recebeu vários pedidos de vocês inscritos aqui do canal para a gente fazer um vídeo sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então a gente ouviu vocês e aqui estamos. Uhul! A série Sítio do Pica-Pau Amarelo, produzida pela Rede Globo, foi baseada em uma série de livros com o mesmo título. Os livros escritos pelo Monteiro Lobato vêm dominando gerações. Para vocês terem uma noção, os 23 livros foram publicados entre o ano de 1920 e 1947. Porém, só em 2001 ele ganhou uma adaptação para a televisão. Porém, galera, essa série de 2001 é uma adaptação de uma outra adaptação. O quê? Mas calma aí que a gente vai te explicar. Em 1977, a Rede Globo adaptou a história dos livros para a televisão. E em 1986, a série acabou. Porém, em 2001, foi feito meio que um remake dessa série de 1977. Ah, agora eu entendi! Bom, a gente sabe o que vocês querem mesmo é saber como está o elenco dessa série hoje em dia. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas já tá no vídeo. É verdade. César Cardadeiro. E galera, pra começar nossa lista, mano, temos um ator que é bastante conhecido pelos brasileiros. Talvez por esse nome você nem saiba quem é. Mas com toda certeza, se você assistiu o sítio do Picapau Amarelo, você conhece o personagem que o César interpretou. Na série, galera, ele fazia o papel do Pedrinho. E vale a pena mencionar que a maioria dos atores foram substituídos por outros atores ao decorrer das temporadas. César Cardadeiro de Souza nasceu no dia 21 de março de 1990, lá no Rio de Janeiro. Ele é um ator, fotógrafo e um produtor brasileiro. Ele começou a sua carreira bem cedo, galera. Antes mesmo de atuar em O Sítio do Picapau Amarelo, ele fazia peças teatrais e também participou de alguns comerciais. Ao longo da sua carreira, ele atuou em alguns filmes e séries, mas que não são tão famosos. E como a gente já disse, a maioria dos atores foram substituídos ao decorrer das temporadas de O Sítio do Picapau Amarelo. O César fez a primeira versão do Pedrinho, atuando desde o início da série, em 2001 até 2003, quando foi substituído pelo João Vitor Silva. Um dos seus últimos trabalhos para a televisão foi na série barra novela Amor Sem Igual, da Rede Record, aonde ele ainda atua. Quando ele atuou em O Sítio do Picapau Amarelo, ele tinha apenas 10 anos de idade. E atualmente, ele já está com seus 29 anos e tem um relacionamento com uma mulher chamada Gabriela de Assis. E junto eles têm uma filha. Confira aí algumas fotos dele hoje em dia. E 7, Bruno Galera, continuando a nossa lista, temos uma atriz que se você for um noveleiro ou noveleira, você provavelmente deve conhecer. Até porque ela participou de muitos trabalhos na televisão. E estamos falando de Nisette Bruno. Talvez por esse nome você não a conheça. Mas você conhece a Dona Benta, do Sítio do Picapau Amarelo, né? É claro! Pois então, foi ela que interpretou a personagem, galera. Nisette Xavier Miesa, mais conhecida como Nisette Bruno, nasceu no dia 7 de janeiro de 1933, lá em Niterói. E ela é uma atriz brasileira. Galera, uma curiosidade bem bacana que vale a pena mencionar, é que ela começou a sua carreira lá em 1945. Com apenas 12 anos, ela atuou na peça Romeu e Julieta. Na época, ela se destacou muito por conta da facilidade em decorar textos e atuar. Coisa que o Abner não tem. É verdade! Ao longo da sua carreira, ela teve vários papéis em novelas e filmes brasileiros. Ela participou de Salve Jorge, de 2012, de I Love Paraisópolis, de 2015, Sete Pecados, de 2007, e algumas outras novelas. E galera, além disso, ela também escreveu um livro. Caracas! Já no sítio do Picapau Amarelo, como a gente disse, ela interpretou a primeira versão da Dona Benta, de 2001 até 2004. Quando ela foi substituída pela atriz Sueli Franco. Um dos seus últimos trabalhos na televisão foi na novela Pega-Pega, da Rede Globo, que terminou em 2018. Ela foi casada com o ator Paulo Goulart desde 1954 até 2014, quando ele infelizmente veio a falecer. Atualmente, ela tem 87 anos de idade, é viúva e é mãe de três filhos. Bom, confira algumas fotos dela aí de como ela está hoje. Isabelle Drummond Galera, dando continuidade na nossa lista, temos uma atriz que é sem dúvida uma das mais famosas dessa lista. E essa atriz é bem provável que você conheça. Quer dizer, às vezes não, né? É, realmente. Mas você certamente se lembra da Emília do Sítio do Picapau Amarelo, correto? Sim. Pois bem, foi a Isabelle Drummond que deu vida a essa personagem. Isabelle Cristine Lourenço Gomes Drummond Nasceu no dia 12 de abril de 1994, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela é uma atriz e empresária brasileira. Galera, eu sei que vai ter muitos aí perguntando se o sobrenome dela tem alguma coisa a ver com o Carlos Drummond de Andrade. E de acordo com o Wikipédia, ela tem sim um parentesco com o poeta. Ah, eu tô passada, chocada. Ela começou a sua carreira atuando na novela Laços de Família. Quem é mais velho deve conhecer. E no decorrer da sua carreira, ela fez participações em novelas e filmes bem famosos aqui no Brasil. Um dos papéis mais famosos dela na TV foi na novela Cheias de Charme, de 2012, mais conhecida como As Empreguetes. Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego, quando volto do serviço, quero meu sofá. Ela também participou da novela Geração Brasil, de 2014, de Cordel Encantado, de 2011, de Caras e Bocas, de 2009 e algumas outras novelas. E como a gente disse, ela interpretou a primeira versão da Emília no sítio do Picapau Amarelo, de 2001 a 2006, sendo substituída pela atriz Tatiana Goulart. Um dos seus últimos papéis na televisão foi na novela Verão 90, da Rede Globo, de 2019. E galera, uma curiosidade bem da hora é que ela já namorou diversos famosos. Um deles é o cantor Tiago York. Porém, hoje em dia, ela está solteira, tem 25 anos e não tem nenhum filho. Enfim, bora dar uma olhada nas fotos mais recentes dela. Isaac da Hora E galera, pra encerrar a nossa lista, temos um ator bem da hora, sabe? Começou o Fai Fai? Desculpe! Isaac da Hora nasceu no dia 24 de fevereiro de 1988, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele é um ator, professor universitário, escritor e cantor brasileiro. Ao longo da sua carreira, ele fez alguns papéis em filmes brasileiros, como por exemplo, o filme Alemão, de 2014, e o filme Ninguém Entra e Ninguém Sai. Um dos últimos trabalhos dele na televisão foi na novela Éramos Seis, da Rede Globo, de 2019. Enfim, como nós dissemos, ele interpretou a primeira versão do Saci no sítio do Picapa Amarelo, de 2001 a 2006, sendo substituído pelo ator Fabrício Boliveira. Bom galera, hoje em dia ele tem 32 anos de idade, e a gente pesquisou pra ver se ele já tinha se casado ou tinha algum filho, e a gente não conseguiu encontrar nada. Então meio que isso nos leva a entender que ele esteja solteiro atualmente. Enfim, bora ver as fotos mais atuais dele. Rapaziada, esse vídeo já tá ficando grande demais, mano. E quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? Dividir em duas partes, pra gente ganhar um pouquinho mais também, né véi? Vai que esse vídeo dá visualização. Você quer ser mestre do catalismo, não quer? Então a gente vai ver o feedback de vocês. A gente vai estar avaliando os likes e comentários, pra saber se vocês realmente gostaram. E se a gente ver o que vocês estão apoiando, a gente volta e traz a parte 2. Tudo depende de vocês, galera. Então já arrebenta o botão de like, mano. Bora bater 6 mil likes nesse vídeo? Ah, vamos nessa! Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, para você não perder mais nenhum vídeo. Galera, já comenta aí também qual a próxima série ou filme você quer ver aqui no canal. Beleza? Beleza! E só lembrando que a gente vai estar mandando um salve pra vocês no próximo vídeo. E pra você participar, só basta você comentar alguma coisa relacionada ao vídeo e embaixo colocar hashtag Sítio do Picapó Amarelo. E o melhor comentário a gente vai estar selecionando e deixando salve pra você. Então capricha! Beleza! Enfim, siga a gente também no Instagram, mano. Caso você aí queira acompanhar um conteúdo extra ou trocar uma ideia com a gente. Beleza? O link vai estar aí na descrição e também vai estar aparecendo aqui na tela. E bom, galera, por hoje é só. Nos vemos em um próximo vídeo e... Falou! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.